Esta marcha é para cantar-nos todos, pode ser Lisboa dos Majerites. Pensa que é a varinha que vai lembrar as naus tuas, vai lembrar as naus tuas, os seus dentes de menina. Ai, ai, diz Lisboa, tem um beijo de cidade, bem-se da água das fãs, o barco e as canetas em casas nossas. Ai, ai, diz Lisboa, que o cheirinho é mais ridículo, deve-se dar uma varinha na tua antorna das mães. Ai, ai, diz Lisboa, são os jovens em carreira, a paixão é de cair, acenderam-me os olhos. Ai, ai, diz Lisboa, que a gente tem uma entenda, pois ninguém terá a garganta para falar com vós. Terás nos altos e talões, rabanetes de cantigas, são os beijos de tábuis, são os beijos de tábuis, para ensinar aos raparigas, não preciso de queimar. Algo que as sobras por ninguém, não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar, todo mundo lhe quer. Ai, ai, diz Lisboa, tem um beijo de cidade, bem-se da água das fãs, o barco e as canetas em casas nossas. Ai, ai, diz Lisboa, que a gente tem um beijos de tábuis, não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar. Ai, diz Lisboa, que a gente tem um beijos de tábuis, não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar. E aí, diz Lisboa, tem um beijo de cidade, bem-se da água das fãs, o barco e as canetas nossas. Ai, diz Lisboa, que o cheiro é mais rico, o cheiro é mais rico, o que o banheiro não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar. Ai, diz Lisboa, que a gente tem um beijos de tábuis, não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar, não lhe falta quem amar. Muito obrigado, é um prazer, boa tarde a todos